Um dia, uma data muito essencial para nós cristãos. Nós iniciamos esse dia refletindo exatamente isso, que tudo foi por causa de um grande amor. Por isso não é um dia de tristeza, não, meu irmão e minha irmã. É um dia de gratidão profunda por esse imenso amor de Deus. O evangelho de ontem, da quinta-feira santa, dizia, amou-nos até o fim. E é um dia para a gente refletir sobre esse amor redentor de Jesus por todos nós. Como fizemos ao longo do tempo da quaresma, tempo forte de conversão, nós caminhamos com Jesus. E fomos pensando, fomos propondo ações que nos ajudaram a exercitar a nossa fé, a provocar a mudança da nossa mente, do nosso coração, do nosso comportamento. De acordo com a campanha da fraternidade deste ano, para a gente viver uma amizade social. E que a nossa oração se concretizasse num gesto fraterno e solidário. Assim, conseguindo levar um gesto de mudança também nesta quaresma. Se a gente conseguir levar uma atitude nova, nós já vamos ficar muito felizes em termos participado desse processo. Uma boa sexta-feira santa para você, Juninho, para você, Camila, para o nosso querido Padre Ulisses. Para todos nós, uma semana santa em que a gente participa um pouquinho com a vida da gente. E principalmente, a gente estende olhar a todos aqueles que estão vivendo uma semana santa de dor, de sofrimento, não é mesmo? Tantas lágrimas que são derramadas, não somente nesta sexta-feira, mas durante o ano todo. E a gente coloca essas pessoas, com todo carinho, bem juntas de Jesus, para sentir a esperança da ressurreição. Bom dia, Padre Ulisses, bom dia, irmão Juninho, bom dia para você aí de casa. Que nós possamos passar juntos essa sexta-feira, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. E hoje é o último dia do nosso calendário, da nossa proposta de caminhar com Jesus. E a atividade proposta de hoje, dessa sexta-feira santa, é contemplar Jesus na cruz, que se sacrificou por amor a todos nós. Na cruz, Jesus compreendeu que cada gota derramada ali germinaria como uma semente de misericórdia. E toda a grandeza sendo exaltada pela simplicidade de uma cruz. O amor vence, a vida triunfa. E desse coração ferido, brotou amor, misericórdia e vida plena para todos nós, Padre Ulisses. Exatamente, né? É desse amor de Jesus e somente desse amor. E Ele é a encarnação do amor do Pai por nós. O Pai que tanto nos amou, que nos deu esse Seu Filho bendito. E um Filho que tanto nos amou, que entregou a Sua vida por nós. E hoje a gente vai contemplar esse Jesus sozinho no Seu sofrimento. É o primeiro sofrimento, digamos assim, lá na fundo da alma de Jesus. Os discípulos sumiram, os apóstolos sumiram, Ele está sozinho. E sozinho ali então, abandonado por todos, Jesus estava sendo julgado por algo que Ele não tinha culpa alguma. O coração doía, mas Ele iria cumprir a sua missão até o fim. Essa missão de encarnar a vida de um ser humano do nascimento até a morte. Só que para Ele foi escolhida uma morte muito mais dolorosa. Ele assumiu as nossas dores, Ele assumiu a nossa morte. E Ele enfrentou tudo isso com amor. Não esqueçamos que a campanha da fraternidade deste ano, ela nos leva a refletir, a reconhecer aquilo que muitos não conseguem enxergar ao longo de toda a vida. Gente, nós somos todos irmãos e irmãs. Somos todos pura e simplesmente humanos. E como diz o Papa, na mesma barca. Porque nós não procuramos caminhar juntos, também na dor, no sofrimento. A gente vai caminhar hoje muito juntos com Jesus. E com todos aqueles e aquelas que Jesus representa. E que Jesus assumiu as suas dores. Vamos lá. Obrigado.